Clique não tem choro, blow, blow, não tem vela Se vacilar o bicho pega na favela Ronde serpente, campana, não marque na mão do zon São Paulo tem a rota, Curitiba tem a Rony Clique não tem choro, blow, blow, não tem vela Se vacilar o bicho pega na favela Ronde serpente, campana, não marque na mão do zon São Paulo tem a rota, Curitiba tem a Rony É fácil reconhecer, arrogante, cheio de bolso Pendurado na janela, empunhando uma calibre doce Traz-se-me pra baixo, andando o dia inteiro Gastando combustível que é pago com o nosso dinheiro Põe na de lado, mano, fique ligado E vem pagando o pau com o veraneio camuflado Polícia de choque, escudo brindado Não tem uma de logo, senão vira virado Não se mexa, não se mexa O procedimento humano, você já conhece Quando a Rony sobe, a borracha desce E o hematoma é mato Chute no saco Depois de espancado é arrastado pro buraco Você ainda quer saber Pergunta que consome Quem será pior, a rota ou a Rony Dá periferia, sobrevivente, eu sou mais um Se vacila na quebrada, não tem jeito, leva Quando o som chega, começa o corre, corre Fica esperto, sangue bom, porque senão Morre Fica esperto, sangue bom, porque senão E aí 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 Obrigado.